Vamos voltar ao litoral do estado com mais informações ao vivo com a nossa correspondente Verônica Costa, pois a cidade de Parnaíba registrou sim mais um homicídio. Verônica, como que esse crime aconteceu? Volta aqui para explicar para a gente, você já tinha falado a respeito desse registro, quais as informações novas a respeito desse assunto? É com você. Oi, Trace, exatamente. A gente vai começar aqui pelo de ontem, né, que ontem no finalzinho da tarde, a cidade, ela registrou um homicídio, um homem de 48 anos, lá no Parque José Estevam, o corpo desse homem foi encontrado com sinais aí de tiros, né, segundo informações repassadas à polícia. Esse homem, ele estava em casa, quando homens chegaram e o chamaram. Quando ele foi atender a esse chamado, ele foi surpreendido com esses disparos de arma de fogo no Parque José Estevam. A respeito desse assunto, nós temos uma entrevista com o Major Galeno, que é lotado aqui no 27º Batalhão, na cidade de Luiz Correia. Ele já é conhecido do crime, já veio do Maranhão pra cá, ameaçado de morte pro faccionado, feito o BO de lá e veio pra cá. Aqui alugou essa casa onde ele foi morto na frente dela. Pra ficar, estava e morava só, não tinha ninguém. E as pessoas que vieram pra cá só chegaram, já o conheciam, só chegaram em frente à casa dele e o executaram. As primeiras informações dizem que foram dois indivíduos numa motobroise vermelha e é tudo que sabe até o momento. O documento dele foi encontrado no bolso dele, quando a perícia fez a vistoria nele. Aqui na região foi feito todo o levantamento na área, mas ninguém, nem o suspeito, foi identificado o preso. Já temos o nome dele, já está identificado por enquanto, a gente prefere reservar o nome dele, está sendo investigado, mas já temos o nome dele completo com o documento dele completo. Tá aí, o nome da vítima, né, que é o Antônio da Paz de Jesus, de 48 anos, como colocado aí pela polícia. Conhecido da polícia, suspeito de que tinha vindo fugido do estado do Maranhão, veio se esconder aqui na cidade de Parnaíba e foi encontrado se devia alguma coisa a alguém. E agora a notícia de última hora, como a gente havia falado antes, O corpo de um homem foi encontrado próximo da avenida João Silva Filho, aqui na cidade de Parnaíba, no bairro Piauí. A polícia esteve no local, o IML, que inclusive já removeu o corpo dessa vítima, conhecido por cupim, tinha uma pancada na cabeça, o corpo foi removido para o IML, e para saber se foi causa natural, bateu a cabeça, ou se ele foi assassinado ali às margens da avenida Dr. João Silva Filho 3. Verônica, obrigada pelas informações, infelizmente, informações não tão boas, registro de homicídios em Parnaíba, qualquer novidade, você é bem-vinda a voltar aqui à nossa programação.